Tô ficando com alguém que terminou faz pouco tempo E ainda guarda sentimento Olha eu aqui também Ainda tô me remoendo Por causa do meu antigo relacionamento Dois enganados Dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado Ela sonha em ter de volta o que passou E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos E já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo e só assim eu compareço E quem tá comigo tá fazendo o mesmo Dois enganados Dando uma chance pro amor Eu quero voltar no passado Eu quero voltar no passado Ela sonha em ter de volta o que passou E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respiro, fecho os olhos E já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo e só assim eu compareço E quem tá comigo tá fazendo o mesmo E quem tá comigo tá fazendo o mesmo E quem tá comigo tá fazendo mesmo Dois enganados Você ficou em mim dentro de minha alma Feito uma tempestade que nunca se acaba Amor que me pegou de um jeito inesperado Seu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será do jeito que você quiser assim? Será mesmo que toda vida eu tenha que esperar? Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Você me pergunta Por que estou assim? Seus olhos chorando Tristeza sem fim Você é sempre alegre E eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Canta aí Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beija em outra boca E dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Se a pessoa teve a cara de pau De falar isso pra você Não pensa duas vezes e fala assim Segue a sua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente Se esse cara fosse eu Você também assumiria que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade Hoje é primeiro de abril Faz barulho aí Você pode até falar que eu sou um idiota Mas lá no fundo você sabe que eu sou seu idiota Quem souber, canta aí, vai Sei que o nosso rolo começou errado Mas hoje somos quase namorados Por mim eu assumia Sei que fica tentando esconder Sei que volta e meia te deixo no vácuo Meu forte nunca foi cumprir horário E data nem se fala Eu sou mestre em esquecer Mas você não me ajuda Me larga, mas não descruda E desse jeito Até eu fico na dúvida Se compensa investir nesse suposto amor Me xinga na frente dos outros E todo dia me arruma um defeito novo Você pode falar que não me suporta Você pode até deixar um idiota Mas tá aqui comigo Sou seu idiota favorito Você pode falar que não me suporta Você pode até me achar um idiota Mas tá aqui comigo Eu sou seu idiota favorito Se eu pôs quietinho Do tipo certinho Aí eu duvido Duvido que você tava comigo É pra ouvir tomando Canta aí assim, vem Mas você não me ajuda Me larga, mas não descruda E desse jeito Até eu fico na dúvida Se compensa investir nesse suposto amor Me xinga na frente dos outros E todo dia me arruma um defeito novo Você pode falar que não me suporta Você pode até me achar um idiota Mas tá aqui comigo Sou seu idiota favorito Você pode falar que não me suporta Você pode até me achar um idiota Mas tá aqui comigo Eu sou seu idiota favorito Você pode falar que não me suporta Você pode até me achar um idiota Mas tá aqui comigo Sou seu idiota favorito Se eu pôs quietinho Do tipo certinho Aí eu duvido Duvido que você tava comigo 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 Apela por qualquer coisa Eu não suporto brincadeira Tipo aquele ditado Dois-bicudo não se beija Mas o pior que beija E por sinal beija bem até demais Mas longe assim não tem isso Longe assim tá difícil Deixa eu te explicar A diferença que faz Eu sem você aqui sou tipo esse refrão Cantado só na voz sem som do violão Estranho, né? Estranho, né? E com você eu acho a melodia certa O que tava faltando ser completo Melhor, né? Bem melhor, né? Eu sem você Estranho, né? E você Apela por qualquer coisa Eu não suporto brincadeira É tipo aquele ditado Dois-bicudo não se beija Mas o pior que beija E por sinal beija bem até demais Mas longe assim não tem isso Longe assim tá difícil Deixa eu te explicar A diferença que faz A diferença que faz Eu sem você aqui sou tipo esse refrão Cantado só na voz sem som do violão Estranho, né? Estranho, né? Estranho, né? E com você eu acho a melodia certa O que tava faltando ser completo Melhor, né? Bem melhor, né? Eu sem você aqui sou tipo esse refrão Cantado só na voz sem som do violão Estranho, né? Estranho, né? Estranho, né? E com você eu acho a melodia certa O que tava faltando ser completo Melhor, né? Bem melhor, né? Eu sem você Estranho, né? Segue tudo que eu vou te falar Arrisca Pra gente não correr risco nenhum, viu? Apaga a nossa conversa E fotos a tempo dele não ver E ainda cruza os dedos Pra notificação não descer E tiro nove da frente Pra não ter nome no meu contato Esse lance de pôr o nome de amiga Já tá manjado Não quero te perder Tenha cuidado Oh, até eu deixar de ser o seu pecado Aqui você beijala Só troca a saliva Aqui você faz o meu lenço ao suar Lá você malgasta uma caloria Amor da sua vida Assim ele é chamado Mas o melhor amor da sua vida Você faz no meu quarto Aqui você beijala Só troca a saliva Aqui você faz o meu lenço ao suar Lá você malgasta uma caloria Amor da sua vida Assim ele é chamado Mas o melhor amor da sua vida Você faz no meu quarto Apaga a nossa conversa E fotos a tempo dele não ver E ainda cruza os dedos Pra notificação não descer E tiro nove da frente Pra não ter nome no meu contato Esse lance de pôr o nome de amiga Já tá manjado Não quero te perder Tenha cuidado Oh, até eu deixar de ser o seu pecado Aqui você beijala Aqui você beijala Só troca a saliva Aqui você faz o meu lenço ao suar Lá você malgasta uma caloria Amor da sua vida Assim ele é chamado Mas o melhor amor da sua vida Aqui você beijala Lá só troca a saliva Aqui você faz o meu lenço ao suar Lá você malgasta uma caloria Amor da sua vida Assim ele é chamado Mas o melhor amor da sua vida Você faz no meu quarto Apaga a nossa conversa Se fotos há tempo dele não ver Valeu! Essa história aconteceu com um amigo meu Eu não tinha motivo Motivo pra desconfiar Passava segurança Me dava até a senha do seu celular Tava bom demais pra ser verdade Mas doeu, doeu Eu descobri Que o meu amor Também era o amor dos outros E tinha um celular dos outros Nem te reconheço Ser uma pessoa em cada aparelho Um celular um Eu era o amor da sua vida Um celular dois Nem meu contato cê tinha Tô chorando aqui Molhando a tela inteira Sessenta e quatro gigas de safadeza Um celular um Eu era o amor da sua vida Um celular dois Nem meu contato cê tinha Tô chorando aqui Molhando a tela inteira Sessenta e quatro gigas de safadeza Agora é beber Pra tirar O que você pôs na minha cabeça É pra ouvir Tomando um Mas doeu, doeu Eu descobri Que o meu amor Também era o amor dos outros E tinha um celular dos outros Nem te reconheço Ser uma pessoa em cada aparelho Um celular um Eu era o amor da sua vida Um celular dois Nem meu contato cê tinha Tô chorando aqui Molhando a tela inteira Sessenta e quatro gigas de safadeza Um celular um Eu era o amor da sua vida Como é que é? Como é que é? Um celular dois Nem meu contato cê tinha Tô chorando aqui Molhando a tela inteira Sessenta e quatro gigas de safadeza Agora é beber Pra tirar O que você pôs na minha cabeça Agora é beber Pra tirar O que você pôs na minha cabeça Eu preciso ouvir uma porta de ferro subindo e umas cadeiras arrastar Pra me acalmar Pra me acalmar O galçom me servindo e a cerveja caindo no copo até derramar Isso tem som de felicidade pra mim É o som de eu te esquecer um pouquinho em pouquinho Esse barulho Tá me ajudando a esquecer você Esse barulho Me ajuda a não ouvir A saudade falar de você Esse barulho Tá me ajudando a esquecer você Esse barulho Esse barulho Me ajuda a não ouvir A saudade falar de você É pra ouvir Toma rua Ô barulho Então de ouvir Rapaz Isso tem som de felicidade pra mim É o som de eu te esquecer um pouquinho em pouquinho Esse barulho Esse barulho Tá me ajudando a esquecer você Esse barulho Me ajuda a não ouvir A saudade falar de você Esse barulho Tá me ajudando a esquecer Como é que é? É Me ajuda a não ouvir Me ajuda a não ouvir A saudade falar de você Esse barulho Ô Obrigado, gente! Aonde que foi parar A sua certeza Parece que quer trocar De mesa Pra quem falou que não ia nunca mais olhar na minha cara Não tira o olho daqui Já tá deixando eu e ela sem graça Ela já tá perguntando Quem é essa aí que não para de olhar É alguém que me fez mal Mas se não fosse ela eu não ia te achar Não sabe aquela O inconveniente na mesa na frente Olhando pra gente ao invés de beber Nem precisa Gasta seu ciúme É só uma qualquer Que sabe trair Mas não sabe perder E tá com inveja de você E tá com inveja de você Não precisa Preocupar, meu amor É só uma inconveniente Qualquer Pra quem falou que não ia nunca mais olhar na minha cara Não tira o olho daqui Já tá deixando eu e ela sem graça Ela já tá perguntando Quem é essa aí que não para de olhar É alguém que me fez mal Mas se não fosse ela eu não ia te achar Não sabe aquela Inconveniente na mesa na frente Olhando pra gente ao invés de beber Nem precisa Gasta seu ciúme É só uma qualquer Que sabe trair Mas não sabe perder Sabe aquela Inconveniente na mesa na frente Olhando pra gente ao invés de beber Nem precisa Gasta seu ciúme É só uma qualquer Que sabe trair Mas não sabe perder E tá com inveja de você E tá com inveja de você Minha boca solta nessa cidade é um perigo Eu tô num quarto que eu nem conheço E no meu ombro tem alguém deitado Que eu nem sei o nome E nem pretendo saber o telefone Toda intenção de te esquecer da ruim Depois dos finalmente Eu sempre fico frustrado Por minha cor do grilado Eu tô ferrado pra te superar E quem gostar de mim também vai dar A minha boca solta na cidade é um perigo pra sociedade E a cada beijo que eu dou por aí É um coração que eu vou iludir É um coração que eu vou iludir A minha boca solta na cidade é um perigo pra sociedade Mas essa culpa eu não carrego só Enquanto ela não volta eu não tenho dó Se ela não tem dó de mim Eu não vou ter dó de ninguém Toda intenção de te esquecer da ruim Depois dos finalmente Eu sempre fico frustrado Por minha cor do grilado Eu tô ferrado pra te superar E quem gostar de mim também vai dar A minha boca solta na cidade é um perigo pra sociedade E a cada beijo que eu dou por aí É um coração que eu vou iludir A minha boca solta na cidade é um perigo pra sociedade Mas essa culpa eu não carrego só Enquanto ela não volta Enquanto ela não volta A minha boca solta na cidade é um perigo pra sociedade E a cada beijo que eu dou por aí É um coração que eu vou iludir A minha boca solta na cidade é um perigo pra sociedade Mas essa culpa eu não carrego só Enquanto ela não volta eu não tenho dó Enquanto ela não volta eu não tenho dó É um relacionamento falido que ainda mexe comigo E o coração aqui Ainda quer investir Não basta o tanto que eu já perdi É que tem boca que não virá passado Sentimento velho que não dá chance pro novo E aquele some da minha vida que por ela foi falado Entrou no ouvido e saiu no outro É só beber É só beber e o grau bater Gatinho pra ligar Gatinho pra ligar pra você Um pererê Meu gatinho Meu gatinho é você É pra ouvir tomando um no mar É que tem boca que não virá passado Sentimento velho que não dá chance pra um novo E aquele some da minha vida que por ela foi falar Entrou no ouvido e saiu no outro É só beber e o grau bater Gatilho pra ligar pra você Chama, chama, não atender Gatilho pra sofrer É só beber e o grau bater Como é que é? Gatilho pra ligar pra você Chama, chama, não atender Gatilho pra sofrer Terererê, terererê Meu gatilho é você Valeu! Saiu com pressa De cabeça cheia Bateu a porta Eu sei que a briga foi feia Eu não tô tentando forçar Uma reconciliação Quero um tempo então Tudo bem Eu sei que vou precisar também Só vem aqui buscar Eu já vou separar Tudo que é seu Você esqueceu A blusa no sofá A chave e o celular Inclusive eu Inclusive eu O mais importante você deixou pra trás Saio com pressa Saio com pressa De cabeça cheia Bateu a porta Eu sei que a briga foi feia Eu não tô tentando forçar Uma reconciliação Quero um tempo então Tudo bem Eu sei que vou precisar também Só vem aqui buscar Eu já vou separar Tudo que é seu Você esqueceu A blusa no sofá A chave e o celular Inclusive eu Inclusive eu Só vem aqui buscar Eu já vou separar Tudo que é seu Você esqueceu Você esqueceu A blusa no sofá A chave e o celular Inclusive eu Inclusive eu Inclusive eu Inclusive eu Faz barulho Aê Valeu Você pode até falar que eu sou um idiota Mas no fundo você sabe que eu sou seu idiota favorito Sei que o nosso rolo começou errado Mas hoje somos quase namorados Por mim eu assumia Sei que fica tentando esconder Yeah Sei que volta e meia te deixo no vácuo Meu forte nunca foi cumprir horário E data nem se fala Eu sou mestre em esquecer Mas você não me ajuda Me larga Mas não desgruda E desse jeito Até eu fico na dúvida Se compensa investir nesse suposto amor Me xinga na frente dos outros E todo dia me arruma um defeito novo Você pode falar que não me suporta Você pode até me achar um idiota Mas tá aqui comigo Sou seu idiota favorito Você pode falar que não me suporta Você pode até me achar um idiota Mas tá aqui comigo Sou seu idiota favorito Se eu fosse quietinho Do tipo certinho Aí eu duvido Duvido que cê tava comigo Mas você não me ajuda Me larga Mas não desgruda E desse jeito Até eu fico na dúvida Se compensa investir nesse suposto amor Me xinga na frente dos outros E todo dia me arruma um defeito novo Você pode falar que não me suporta Você pode até me achar um idiota Mas tá aqui comigo Sou seu idiota favorito Você pode falar que não me suporta Você pode até me achar um idiota Mas tá aqui comigo Sou seu idiota favorito Você pode falar que não me suporta Você pode até me achar um idiota Mas tá aqui comigo Sou seu idiota favorito Se eu fosse quietinho Do tipo certinho Aí eu duvido Duvido que cê tava comigo Duvido que cê tava comigo Valeu! Tem certeza que muita gente aqui já passou por isso Ou tá passando Mais uma vez Cê me liga depois da balada Depois que a sua noite deu em nada É nessas horas que cê lembra Que isso é o tudo seu Usar meu sentimento pra matar sua carência Isso não se faz Você não me assume E também não deixa em paz Cê não me deixa em paz Você não sabe amar Mas o que te salva É que faz amor gostoso Quando tá alcoolizada Você não sabe amar Mais do que te salva É que faz amor gostoso Quando tá alcoolizada Usar meu sentimento pra matar sua carência Isso não se faz Você não me assume E também não deixa em paz E também não deixa em paz Você não me deixa em paz Você não sabe amar Mas o que te salva É que faz amor gostoso É que faz amor gostoso Quando tá alcoolizada Você não sabe amar Você não sabe amar Como é que é É que faz amor gostoso Quando tá alcoolizada É que faz amor gostoso Quando tá alcoolizada É que faz amor gostoso É que faz amor gostoso Eu vou ter que dormir Eu vou ter que sair Eu vou ter que sair Mesmo de madrugada Já rodei a cidade Já rodei a cidade Mas tá fora de horário Nada aberto na rua de cima Tudo fechado na rua de paz Sem conveniência Sem balada Sem bar Ah Lembrei de um lugar Que é agora que vai começar No forroção do Valdeci Pra tentar te esquecer Eu grudei na primeira morena Que eu vi Dois pra lá Dois pra cá Noite inteira Até o suor cair Dancei, dancei Não te esqueci No forroção do Valdeci Pra tentar te esquecer Eu grudei na primeira morena Que eu vi Dois pra lá Dois pra cá Noite inteira Até o suor cair Dancei, dancei Não te esqueci Oh, Valdeci No forroção do Valdeci Dois pra lá Dois pra lá No forroção do Valdeci No forroção do Valdeci No forroção do Valdeci Pra tentar te esquecer Pra tentar te esquecer Eu grudei na primeira morena Que eu vi Dois pra lá Dois pra cá Até o suor cair Danographic Dancei, dancei Datei, dancei Não te esqueci Faz barulho, Goiânia! Valeu! Fala Mais alto que o som aí tá alto E eu não entendi, foi nada Repete É que eu tava dormindo e só ouvi As últimas três palavras Preciso te ver Pelo visto cê bebeu de novo E tá sem condições pra dirigir É a desculpa perfeita Pra eu ir correndo aí Pra não perder a sua noite que já tá perdida Eu pego o carro e vou voando pra te ver Seu herói sem capa vai salvar você De novo Vai ser como Sempre vai ligar, sempre vou atender E o medo de outro ir buscar você E pelo visto cê bebeu de novo E tá sem condições pra dirigir É a desculpa perfeita Pra eu ir correndo aí E ligar Pra não perder a sua noite que já tá perdida Eu pego o carro e vou voando pra te ver O seu herói sem capa vai salvar você De novo Vai ser como Sempre vai ligar, sempre vou atender Eu pego o carro e vou voando pra te ver O seu herói sem capa vai salvar você De novo Vai ser como Sempre vai ligar, sempre vou atender E o medo de outro ir buscar você 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 Ou até que eu vou atender E é pra ouvir tomando uma, hein? Boa noite, Goiânia! Canta aí, vai! Tô ficando com alguém Que terminou faz pouco tempo E ainda guarda sentimento Olha, eu aqui também Ainda tô me remoendo Por causa do meu antigo relacionamento Dois enganados Tanto uma chance pra amor Eu quero voltar no passado Ela sonha e ter de volta o que passou E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem deixar a gente beija Respira, fecha os olhos E já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo E só assim eu compareço E quem tá comigo Tá fazendo mesmo Lindo demais da conta, rapaz Dois enganados Tanto uma chance pro amor Eu quero voltar no passado Ela sonha e ter de volta o que passou E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respira, fecha os olhos E já que eu não esqueço Lembro de quem eu amo E só assim eu compareço Uou, 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 uou E quem tá comigo Tá fazendo mesmo Faz barulho Aê! Obrigado Sem querer incomodar Mas já incomodando Bate no seu coração Mas tem gente morando Tá com sentimento em dia Não atraso, eu te amo E o contrato dele vence Deus sabe quando Mas quem é inquilino Ainda não é dono Não deixa eu fazer Um puxadinho no seu coração Vou ficar morando aqui Pertinho só por precaução Vai que ele vacila Vai que ele vacila Eu já sou o primeiro da vila Vai que ele vacila Eu já sou o primeiro da vila Tá com sentimento em dia Não atraso, eu te amo E o contrato dele E o contrato dele vence Não atraso, eu te amo Deixa eu fazer Não atraso, eu te amo Não atraso, eu te amo Eu vou ficar morando aqui Não atraso, eu te amo Não atraso, eu te amo Não atraso, eu te amo Você Apela por qualquer coisa E eu não suporto brincadeira Tipo aquele ditado Dois picudo não se beija Mas o pior que beija E por sinal beija bem até demais Mas longe assim não tem isso Longe assim tá difícil Deixa eu te explicar A diferença que faz Eu sem você aqui só tipo esse refrão Cantado só na voz sem som do violão Estranho né Estranho né E com você eu acho a melodia certa O que tava faltando ser completa Melhor né Bem melhor né Eu sem você Estranho né Você apela por qualquer coisa E eu não suporto brincadeira É tipo aquele ditado Dois bicudo não se beija Mas o pior que beija E por sinal beija bem até demais Mas longe assim não tem isso Longe assim tá difícil Deixa eu te explicar A diferença que faz Eu sem você aqui só tipo esse refrão Cantado só na voz sem som do violão Estranho né Estranho né Estranho né Estranho né E com você eu acho a melodia certa O que tava faltando ser completa Melhor né Bem melhor né Bem melhor né Eu sem você aqui só tipo esse refrão Cantado só na voz sem som do violão Estranho né Estranho né Estranho né Estranho né Estranho né E com você eu acho a melodia certa O que tava faltando ser completa Melhor né Bem melhor né Eu sem você Estranho né Tá difícil Mas tive que aceitar Quase impossível A gente voltar do jeito que tá E pra não doer Pra não piorar Em consideração ao tempo Que ficou comigo Atende por favor o meu pedido Se for arrumar alguém Que ele seja o meu contrário Chegue sempre no horário Se for arrumar alguém Que ele seja um cara foda Que te ligue a toda hora Se for arrumar alguém Que ele seja o meu contrário Chegue sempre no horário Se for arrumar alguém Que ele seja um cara foda Que te ligue a toda hora Ele só não pode ser Apaixonado por você Começou agora Quem sabe cês termina E a gente volta E pra não doer Pra não piorar Em consideração ao tempo Em consideração ao tempo Que ficou comigo Atende por favor o meu pedido Se for arrumar alguém Que ele seja o meu contrário Chegue sempre no horário Se for arrumar alguém Que ele seja um cara foda Que te ligue a toda hora Se for arrumar alguém Que ele seja o meu contrário Chegue sempre no horário Se for arrumar alguém Que ele seja um cara foda Que te ligue a toda hora Se for arrumar alguém Que ele seja um cara foda Que ele seja o meu contrário Chegue sempre no horário Se for arrumar alguém Que ele seja um cara foda Que te ligue a toda hora Ele só não pode ser Se for arrumar alguém Que ele seja um cara foda Que te ligue a toda hora Ele só não pode ser apaixonado por você Como eu sou agora, quem sabe sem esteve a gente volta E a gente volta Hoje o dia não começou nada bem Vi minha ex postando foto com o outro Eu aqui pensando em voltar ela do nada Assume um namoro novo Me quebrou no meio, foi no queixo Já tava ruim, conseguiu piorar E onde é que eu fui parar? O teco é farmácia de lagado Cerveja, remédio pra apaixonado Desde que ela me deixou, tô aqui internado O teco é farmácia de lagado Cerveja, remédio pra apaixonado Desde que ela me deixou, tô aqui internado Hoje o dia não começou nada bem Vi minha ex postando foto com o outro Eu aqui pensando em voltar ela do nada Assume um namoro novo Me quebrou no meio, me quebrou no meio, foi no queixo Desde que ela me deixou, tô aqui internado O teco é farmácia de lagado O teco é farmácia de lagado Cerveja, remédio pra apaixonado Desde que ela me deixou, tô aqui internado Desde que ela me deixou, tô aqui internado Faz barulho aí Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Só vem ela na cabeça Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar Só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Quem é que não tem uma ex? Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? 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 Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Eu não tô com febre Também não tô tossindo Mas vou te falar que tô sentindo um calafrio Eu preciso de ajuda Coração baqueado Tô descontando no copo Só de imaginar que tem outro do lado Tirando a sua roupa Peça por peça Se for verdade Chama o 93 e me leva Agora o meu remédio É o puro malte 200 ml Por dia de saudade Mas no caso de eu não esquecer Dobra a dose Me deixa beber Sem dó nem piedade Agora o meu remédio É o puro malte 200 ml Por dia de saudade Mas no caso de eu não esquecer Dobra a dose Me deixa beber Sem dó nem piedade É pra ouvir Tomando uma Enche o copo aí Rapaz Eu preciso de ajuda Coração baqueado Tô descontando no copo Só de imaginar que tem outro do lado Tirando a sua roupa Peça por peça Se for verdade Chama o 93 e me leva Agora o meu remédio É o puro malte 200 ml Por dia de saudade Mas no caso de eu não esquecer Dobra a dose Me deixa beber Sem dó nem piedade Agora o meu remédio É o puro malte 200 ml Por dia de saudade Mas no caso de eu não esquecer Dobra a dose Me deixa beber Sem dó nem piedade Agora o meu remédio É o puro malte 200 ml Por dia de saudade Mas no caso de eu não esquecer Dobra a dose Me deixa beber Sem dó nem piedade O meu remédio É o puro malte Saio com pressa De cabeça cheia Bateu a porta Eu sei que a briga foi feia Eu não tô tentando forçar Uma reconciliação Quero um tempo então Tudo bem Eu sei que vou precisar também Só vem aqui buscar Eu já vou separar Tudo que é seu Você esqueceu A blusa no sofá A chave e o celular Inclusive eu Inclusive eu Só vem aqui buscar Eu já vou separar Tudo que é seu Você esqueceu A blusa no sofá A chave e o celular Inclusive eu Inclusive eu Inclusive eu Inclusive eu Bateu a porta, eu sei que a briga foi feia Eu não tô tentando forçar uma reconciliação Quero um tempo então, tudo bem Eu sei que vou precisar também Só vem aqui buscar, eu já vou separar Tudo que é seu, você esqueceu A blusa no sofá, a chave, o celular Inclusive eu, inclusive eu Só vem aqui buscar, eu já vou separar Tudo que é seu, você esqueceu A blusa no sofá, a chave, o celular Inclusive eu, inclusive eu Inclusive eu Inclusive eu Mente vazia, oficina da saudade A mão no meu celular Quando eu vi tava fuçando o seu perfil Só vi uma foto sua, não vai me matar Eu que já tinha dado um tempo nas cachaça Dei uma talagada pra ver se melhora Tô muito sóbrio pra assimilar o que eu tô vendo agora Mas que ideia de jirico e talagada Acabei vendo que eu não queria ver Você é de casalzinho com outro Você é de casalzinho com outro, dei like sem querer Agora eu tô puto e só de raiva Hoje eu vou beber Quem procura acha, né? Mente vazia, oficina da saudade Já passei, né? A mão no meu celular Eu não queria ver Eu não queria ver Você é de casalzinho com outro, dei like sem querer Agora eu tô puto e só de raiva Eu vou beber Você é de casalzinho com outro, dei like sem querer Já que eu tô puto e só de raiva Já que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Eu tô te desejando eu Eu tô te desejando eu Eu tô te desejando eu Você não percebeu Eu só tô te desejando eu Eu só tô te desejando eu Eu só tô te desejando eu Não tô te desejando eu Você não percebeu Você não percebeu Eu só tô te desejando eu 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 Vinte e quatro horas tomando cachaça, escutando as modas A gente chora, a gente chora Sentado no capô do carro, você na calçada minha me largou A sua foi embora, a sua foi embora E a gente chora Beber só assim é ruim demais, rapaz Desculpa, amigo, incomoda Tô precisando urgentemente desabafar Desculpa, amigo, incomoda Tô seis dias na ping e agora em diante você vai me acompanhar Uma distribuidora, vinte e quatro horas tomando cachaça, escutando as modas A gente chora, a gente chora Sentado no capô do carro, você na calçada minha me largou A sua foi embora, a sua foi embora Com a distribuidora, vinte e quatro horas tomando cachaça, escutando as modas A gente chora, a gente chora Sentado no capô do carro, você na calçada minha me largou A sua foi embora, a sua foi embora E a gente chora, com a distribuidora, vinte e quatro horas Valeu É pra ouvir tomando uma, hein Assim, ó Hoje o dia não começou nada bem Vi minha ex postando foto com outro Eu aqui pensando em voltar e ela do nada Assume um namoro novo Me quebrou no meio Foi no queixo Já tava ruim, conseguiu piorar E onde é que eu fui parar O Teco é farmácia de lagado Cerveja, remédio pra apaixonado Desde que ela me deixou Tô aqui internado O Teco é farmácia de lagado Cerveja, remédio pra apaixonado Desde que ela me deixou Tô aqui internado Tô aqui internado Vem O Teco é farmácia de lagado O Teco é farmácia de lagado Cerveja, remédio pra apaixonado Desde que ela me deixou Desde que ela me deixou Tô aqui internado Tô aqui internado Valeu Você precisava de um tempo Eu precisando de você Na inocência deixei você ir Mas notícia ruim Não dá pra esconder E esse tempo tem nome Interesso Estaciona o carro todo santo dia Na porta da sua casa Agora eu entendo Esses quinze dias De saudade ignorada Essa frieza vai ter troco Um dia eu vou fazer nevar Goste pra dar certo com ele E não precisa me procurar Essa frieza vai ter troco Um dia eu vou fazer nevar Goste pra dar certo com ele E não precisa me procurar Se eu te ver batendo o queixo Não vou mais te agasalhar E esse tempo tem nome E esse tempo tem nome E endereço Estaciona o carro todo santo dia Na porta da sua casa Agora eu entendo Esses quinze dias De saudade ignorada Essa frieza vai ter troco Um dia eu vou fazer nevar Goste pra dar certo com ela E não precisa me procurar Essa frieza vai ter troco Um dia eu vou fazer nevar Goste pra dar certo com ele E não precisa me procurar Essa frieza vai ter troco Um dia eu vou fazer nevar Goste pra dar certo com ele E não precisa me procurar Se eu te ver batendo o queixo Não vou mais te agasalhar Se eu te ver batendo o queixo Não vou mais te agasalhar Mentira, eu vou assim, eu vou assim, eu vou assim Pra ouvir tomando um, é Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando de lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei disfarçando sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor, muito menos ciúme Você não me atinge, você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor, muito menos ciúme Você não me atinge, você só se ilude Desse seu amor O meu coração tá totalmente amor Pode beijar quem você quiser que eu não tô lembrando Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando de lado Querendo ver a minha reação, apostando na minha decepção Só que não tá dando certo, fiz questão de chegar perto E falei disfarçando o sorriso, isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser, beija quem você quiser Se não tem mais amor, muito menos ciúme Você não me atinge, você só se ilude Pega quem você quiser, beija quem você quiser Se não tem mais amor, muito menos ciúme Você não me atinge, você só se ilude Desse seu amor, o meu coração tá totalmente imune Desse seu amor, o meu coração tá totalmente imune No violão e na segunda voz, Matheus Barcelos Obrigado, meu irmão, valeu Você para pra tomar uma cerveja E na cabeça vem o gosto dela A saudade puxa uma cadeira E é aí que o coração aperta Nessa cidade eu sou um bêbado famoso Que perdeu tudo por um caso amoroso E antes fosse o meu dinheiro, a minha casa Qual ela foi um pedacinho da minha alma E hoje eu tô Perdido e condenado à solidão Só com metade do meu coração A outra eu não acho aqui na terra Por isso eu vou Sofrendo cada dia mais um pouco E podem até me chamar de louco Mas eu não consigo amar de novo Nessa cidade eu sou um bêbado famoso Que perdeu tudo por um caso amoroso E antes fosse o meu dinheiro, a minha casa Com ela foi um pedacinho da minha alma E hoje eu tô Perdido e condenado à solidão Só com metade do meu coração A outra eu não acho aqui na terra Por isso eu vou Sofrendo cada dia mais um pouco E podem até me chamar de louco Mas eu não consigo amar de novo E podem até me chamar de louco Mas eu não consigo amar de novo Pra ouvir tomando uma Obrigado, Murilo E aí E aí E aí E aí E aí